E pra você que quer se divertir, aí vai as dicas para o final de semana. O sambista Diogo Nogueira chega para animar a festa de 4 anos da choperia Chiquita Bacana. Uma das casas mais bem frequentadas de Brasília, comemora seu aniversário com muito samba e axé. No roteiro tem estilo de amor, direto da Bahia, e a dupla sertaneja Bonnie Beluco. Ingressos a R$ 80,00 camarote e R$ 60,00 pizza. Humor inteligente em Brasília com Danilo Gentili. Um dos integrantes do CQC, apresenta stand-up no Teatro Nacional na Sala Vila Luz. O ator faz piadas bem-humoradas do cotidiano e de sua própria vida durante a apresentação. O ingresso custa R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia. Muita ação com Tom Cruise e Cameron Diaz, no novo filme Encontro Explosivo. O filme é um novo gênero dos filmes de ação, pois envolve comédia e romantismo. A dupla promete impressionar quem for assistir. Festa de miscigenação Sambalo Aue, com a sambista Renata Jambeiro e Arte Popular. O programa reúne músicas de qualidade com artistas expressivos. Ingressos a R$ 15,00 feminino e R$ 20,00 masculino. Aproveite as dicas e tenha um ótimo final de semana. Até a próxima! Música 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 Legenda Adriana Zanotto